Música Como é que nós estamos? Bem dispostos? Não estamos? Bem-vindos ao CCL Stars. Como é que vocês estão? Segunda-feira, começa uma semana nova, eu e o Devoura aqui, temos tantas coisas boas neste programa. É verdade, vamos ter um grande programa. Gosto muito do tema de hoje. Gostas? Eu também gosto. Gosto do tema de hoje. E já explicamos o que é que vamos fazer? Pá, a goçar? Estamos a goçar? Estamos a goçar. Sentes-te a goçado? Vamos deixar de ver os destaques. Como é que vocês estão desse lado? Está tudo bem com vocês? É? Estou bom, tenho feitos, mano. Não foi porreiro. Ai, estou de conta-me a tua vida, então. Olha, Guilherme, teve a vontade. Não me interessa. Então vamos chegar. Ah, estou a brincar. Ah, estiveste mesmo doente ou não? Estiveste mesmo? Estiveste mesmo? Sim, tenho um caço brilho e tal. Mas pronto. Estiveste? Estive. Epá. Mas o quê? Só para eu saber a distância é que tem que ficar a ti. Não é nada. É o quê? É só uma coisa altamente contagiosa, mas acho que está controlado. É? É ébola, não é? É ébola. Está tudo bem. Está tudo bem. Olha, mas se calhar vamos fazer primeiro os destaques, então, antes de lançarmos, porque o nosso tema hoje é muito bom. Nós, a semana passada, estivemos a fazer um passatempo do Mad Max e hoje vamos anunciar aqui em direto quem é que é o vencedor, então, deste passatempo. É verdade. Vamos dizer o vencedor ou os vencedores. Spoiler. Por acaso, deixa-me fazer para aquela. Fazer aquela cena do chipmunk. Deixa-me fazer para aquela. Claro, do esquilo. O vencedor ou os vencedores? Teste de fazer o... Tan, tan, tan. Ah, a doença que tu tiveste foi o timing, não é? Foi delay também. Foi timing. Foi doença campanhada. Foi delay mental. Entretanto, ai, o timing. Na segunda, na sexta-feira, estreámos o novo episódio da série Estagiária da nossa incrível Cláudia Pascoal. E vamos passar daqui um bocadinho, só para misturar. Para quem perdeu na sexta-feira, está no YouTube. Partilhem que nem doidos. Também ainda vamos receber os Salto, que estão prestes a lançar o seu segundo álbum. Vamos estar aqui à conversa com eles, que têm lançado também um novo single, muito fixe. Vai cá estar a atriz Melânia Gomes para nos falar da sua peça nova, Alô, Alô. E ainda vamos ter a grande Blya, que vem cá falar sobre o Dancehall Camp, não é? E quem sabe ensinar-nos a nós a dançar. É impossível. É pá, isso eu acho que é impossível. Ensinar-nos a nós a dançar. Acho literalmente impossível. Não vai acontecer. É literalmente impossível. Também temos uma coisa espetacular, que é o nosso Instagram. Temos um grande Instagram. Onde vocês podem passar e saber tudo sobre a nossa vida, enquanto apresentadores, fora do programa. Não, por acaso não. Eu tive-te perguntar para saber que tiveres-te vento este ano de semana, não está no Instagram. Por acaso não. Mas já estás melhor? Já estou melhor. Não, já estou melhor. Do Ali, contas. Não, isso é alitoso, mas isso não se cura. Portanto, é só passarem por instagram.com.br. Para verem, façam. Se ainda não nos seguem, sigam-nos. Lá está. Olha que foto tão bonita que nós temos ali com a Belaia. É verdade. Olha, e se calhar para lançar o tema, mostrávamos o vídeo que está ali. Sim, olha o vídeo. Será que o vídeo... O Edvor, preferias ser o Guilherme ou o Lago? O que é que preferias? Exato, porque o Edvor preferia ser uma pessoa que sabe que os vídeos do Instagram têm 15 segundos e demorou este tempo todo para responder. Queres aproveitar para o suspense? Achei que criava mais suspense. É, conheces suspense porque não estava a tua resposta. O que é que você preferias ser? Eu ou o Lapo? O Lapo, claramente. O Lapo é uma pessoa cheia de estilo. Preferias o Lapo? Nem era preciso ser essa a escolha. Eu perguntava-me quem é que ele queria ser todos os dias da minha vida e eu dizia o Lapo. O Lapo é o maior. Ele confia à barba, à vilão do James Bond, já viste? Sim. Ele tem um pouco de tudo. Ele tem um bocado de vilão do James Bond. É verdade, o que nós queremos fazer hoje com vocês é muito simples. Ligem para nós e falem connosco através do Skype ou do Twitter. Nós queremos jogar ao preferias, porque há horas que estamos entretidos os dois. a fazer preferias. É verdade. Eu acho que é de longe o meu jogo favorito. É muito bom. É muito bom. Cria algumas situações um bocadinho complicadas. Depende do preferias também. Mas joga connosco. Hashtag CCLStars diz-nos exatamente os teus preferias favoritos. Dispara para nós que nós respondemos. Nós também temos os nossos preferias preparados para vocês. É verdade. Para isso é só ligarem para cá, falem connosco, liguem-nos 214-434-847 ou 214-434-852. Ou através do Skype, curto.circuito.estudio e vocês aparecem neste ecrã, falam connosco e fazem-nos o vosso preferias favorito e nós fazemos um de volta. É jogar ao preferias no fundo. Ou então falem connosco através das redes sociais, utilizando a hashtag CCLStars no Twitter e no Facebook e é muito simples, respondam aos nossos preferias. Aqui é mais difícil responder aos nossos preferias, mas façam-nos também os preferias. Nós respondemos a tudo. Olha, tenho um bom para ti. Vamos começar então. Que eu acho que é o preferias mais clássico, não é? É aquele que no mundo da internet e no mundo em geral, não é? Fora da internet também. Que é? Vai sair as negras. Não vai, não vai. Este é o clássico. Vamos começar devagarinho, que é para também não gostar já de tudo agora, não é? Sim. Preferias lutar contra um pato do tamanho de um cavalo? Lutar contra 100 cavalos do tamanho de patos? 100 cavalos do tamanho de patos. Mas são muitos. Olha, não é o que eu preferia. Mas eu acho que é muito mais fácil. Já viste o que é que é um pato do tamanho de um cavalo? Mas dá-me mais, fecha-se uma porta e fugiste. Agora se saem pequeninos, tu não sabes onde é que eles vêm. Não, continua. Eu mantenho fiel à amiga. É? Eu preferia um pato do tamanho de um... Só isto, o bico. Então, o que conversa é essa? Ah, o bico do pato. Então, o pato tem bico. É assim que tu queres começar este programa, o bico do pato tem bico. Ah, desculpa tu ter estado doente, mas há limites para este programa ou não? Não sei. Faz um preferir rápido, que é para esquecermos isto à conta do rico. Olha, e tu preferias comer para o resto da tua vida baratas assadas ou larvas cozidas? Isso dá para fazer dieta? Imagina o que eu quero fazer dieta. Não, não dá para fazer dieta. Era a única comida que tu podias comer para o resto da tua vida. Ou era baratas assadas ou larvas cozidas? Larvas cozidas, acho eu. Larvas cozidas? Larvas cozidas. Sim. Com redução de vinho do porto, que é para ficar gourmet. E um espinafrezinho... Não, qual espinafre? Em cama de espinafre. Não há espinafre. Não posso? Não, não há redução nenhuma de nada. Ou é larvas cozidas ou é baratas... Baratas... É larvas. As larvas. Larvas. Porque a larva é mais fácil de... Ih, atenção ao que eu vou dizer. É mais fácil de meter na boca, não é? Uma pessoa mete mais larva de uma vez, uma barata é mais esquisito. Portanto, não tinhas ficado contente com a minha resposta, também tinhas que acrescentar o teu, não é? Quisas aguardar também agora um bocadinho. Claro, tinha que ser. E quem é que tu respondes aí? Eu era baratas assadas. Estou a falar sério? Estou a falar baratas assadas, sabe porquê? Estive a ver um documentário qualquer que dizia que na China e nos países asiáticos eles... É tipo uma iguaria comeres baratas e grilos e escaravelhos e não sei o quê. Ok. E parece-me que o sabor de quem já diz que comeu aquilo é melhor o de baratas. Ok, está bem. Prato, ficas na tua ou fico na minha. Tenho um bom para ti. Tens? Frias, continuar a apresentar o CC todos os dias por 10 euros por mês ou seres a lenca do preço certo por 10 euros por mês? Continuava a apresentar o CC todos os dias por 10 euros por mês. Não mudou muito, não é? Podia ser a lenca por 10 euros por mês também. Frias, continuar a apresentar o CC por 10 euros por mês ou fazer a montra do preço certo, por o dinheiro que tu quiseres. Estar no lugar da lenca, estar no lugar da lenca, assim a apontar para uma batedeira, por 1000 euros por mês. Eu poderia apresentar por 10 euros por... Por um milhão de euros por mês. Um milhão. Ah, se calhar, eu acho que continuava a apresentar o CC todos os dias por 10 euros por mês ou fazeres a montra do preço certo por o dinheiro que tu quiseres. Tu podes escolher o valor. Olha, Guerno, vou-te dizer com toda a sinceridade do mundo. Eu não trocava o CC ou se estás por dinheiro no mundo. Ah, então, agora está. Espera aí, deixa... Fica à espera de um aumento, por favor. Deixa-me só ligar ao Fernando Mendes. Tá, Fernando, não, não vai dar. Fica com a lenca. Fica com a lenca. Olha, e eu agora vou-te fazer uma. Preferias trabalhar durante um ano a receber o dobro do que recebes hoje ou ficar um ano sem trabalhar a receber o teu salário atual? Estás-te lá a sério? Tu? Portanto, ou não trabalho e recebo... Ou não trabalhas e recebes todos os meses o teu salário atual ou trabalhas durante um ano e recebes o dobro? Prefiro trabalhar e receber um dobro. Eu gosto do que faço. Quer dizer, eu ia para o preço certo por um milhão de euros. Não, estou a brincar. Eu prefiro... Vias-te num papel de lenca? Sim, eu acho que... Gostas? Sim, sim. Eu acho que a lenca é a lenca. É inimitável, não é? As pessoas brincam e é fácil fazer daquilo uma caricatura e não sei o quê, mas a lenca é a lenca. Agora, se eu fazia aquilo por um milhão de euros por mês... Pois claro que fazia. Mas vinha a correr, apresentava isto e voltava. Ah, e havia assim. Claro que havia. Tu é que és parva e não pensas nas coisas antes. Pois é, ainda estou dentro. Um milhão e dez euros por mês. Era o que tu ganhavas. Dez do CAC e um milhão de fazeres a montra. Olha, tenho outro. Tenho outro. Tenho outro. Preferias mudar o teu nome para Kimbé? Ou não. Não estou a brincar. Preferias mudar o teu nome para Kimbé? Até me cai a caneta. Estás nervoso. Atenção. Mudas mesmo... Já está. Então, preferias mudar o teu nome para Kimbé, mas mudas mesmo no BI. Não é as pessoas tratarem-te por Kimbé e dizer e devor no teu BI. Preferias mudar o nome para Kimbé, para sempre. Ou... Qual é que era o outro? Ah, nunca mais comer doces na vida. Nunca mais comer doces na vida. Eu gosto de salgados. Gostas de salgados? Preferias mudar o teu nome para Kimbé ou nunca mais comer salgados na vida? Eu preferia nunca mais comer salgados na vida. Acho que por nome estranho para estranho, fica o Edevor. Kimbé? Estranho para estranho, fica o Edevor. Vem responder.